Eu vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeiro velho Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor, pra chorar carinho Pra me sustentar debaixo de sua testa Isso eu faço por seu lado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu senhor Ele me desprende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já mudou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, injusto e pra sempre fiel Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor, pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de sua testa Pra me defender diante do inimigo Pra me defender diante do inimigo Minha causa entreguei em suas mãos Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já mudou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, injusto e pra sempre fiel advogado Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende, tu afusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já notou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo e pra sempre fiel Ele me defende, tu afusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Ele já notou Garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro e justo e pra sempre fiel Meu advogado mora lá no céu Se inscreva no canal Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Há tantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 Não importa quem você é Não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Em quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Estuda de mim Na sombra das tuas asas Estuda de mim Eu amo a tua casa E ao menos assim Estou sozinho por ser Estuda de mim Estuda de mim Na sombra das tuas asas Estuda de mim Eu amo a tua casa E ao menos assim Estou sozinho por ser Estuda de mim 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí O E aí 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 Em tua presença, eu cantarei Em tua presença, eu dançarei Em tua presença, eu saltarei Em tua presença, eu dançarei Eu sou mais que vencedor 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Toda vez essa canção me leva o meu ser Sempre contigo vou viver Tu és tudo que sou, tudo que tenho, tudo que há em mim Tu és tudo que sou, tudo que tenho, tudo que há em mim Oh, 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 oh Tu és tudo que sou, tudo que tenho, tudo que há em mim Oh, 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 oh Que é do céu de puro, o fogo só de poder Que é do céu de puro, o fogo só de poder Que é do céu de puro, o fogo só de poder Que é do céu de puro, o fogo só de poder Que é do céu de puro, o fogo só de poder Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.